No Rio Grande do Sul, um cadeirante mudo tentou assaltar uma relojoaria com a arma nos pés. Pera aí, tem muita coisa aqui. Espera só um instantinho, vamos tentar... Vamos poupar. A tentativa de assalto chamou atenção em Canelo, na Serra Gaúcha. O jovem cadeirante, de 19 anos, tentou assaltar uma relojoaria com uma arma de plástico no pé. Além de mudo, ele não tem as mãos, então ele ameaçou o dono do lugar com um bilhete. Primeiro, quem escreveu o bilhete? Pra que assaltar uma relojoaria se ele não tem onde pôr o relógio? Não, eu quero esse aqui, que eu sei bem onde pôr roletes. Esse é evangélico, aí eu. Além do assalto, ele também foi condenado por desobediência às ordens policiais. Os policiais falaram mãos ao alto e não levantou, você acredita? Gente, que notícia. Como o assaltante só tem os pés, o assalto foi em Canelo, no Sul. Se a gente só tivesse as mãos, ia ser em Cotovelo do Norte. Fica com a gente, nós vamos falar da fraude de Kyle Jenner, a irmã mais nova das Kardashian. Tem os três irmãos bolivianos que se deixaram picar pra uma aranha pra ganhar superpoderes. Tem Zeca Camargo, Homem lutando com o Urso, tem o Pé Grande, tem muita coisa. No diário pop de hoje, que é a versão do diário semanal sem política. Graças a Deus, todo domingo a gente tá aqui. Toda terça tem meu programa novo, que é o Lista Pop. Assiste aí. Eu sou Bruno Motto e o diário semanal em casa de moletom começa agora. Tem as pessoas reclamando do áudio, gente, mas como eu faço de moletom, esse aqui que eu gosto mais de fazer, porque ele é cinza e fica bonito no cenário, quando eu coloco o microfone aqui fica alto demais. Vou tentar colocar ele aqui, mas acho que vai ficar bom. Estamos começando o diário semanal, que também é um podcast, no seu player preferido, é só buscar diário semanal, ou buscar também Sala da Comédia, esse podcast que eu faço com o Cláudio Sousa Gonzaga, Diogo Portugal e o Marcelo Mansfield. Divertidíssimo, seja nosso sócio e ajude a gente a fazer esse programa. No final eu explico todos os seus benefícios, tem muito benefício, além de uma live que a gente vai fazer terça-feira, sim. Nessa terça-feira, eu, Gregório do Vivier, Vitor Carmejo e Karol Zocchi. Não perca! Na Índia, um mestre Yogi, que afirmava não comer e nem beber há 80 anos, morreu agora com 90 anos de idade. Qual que é o segredo pra chegar aos 100 anos? É só não morrer. Isso, ele afirmava que não bebia e não comia nada desde os 11 anos de idade e só meditava. A coisa melhor do mundo é comer e cagar também, cagar não. E ele jurava isso de pé junto, pé junto em cima da cabeça, que é fazer yoga. Eu medito, mas realmente yoga não é comigo, eu não consigo, eu não consigo, não, não tem nenhuma ilustratividade. Tentei fazer pra tentar fazer uma piada. Ele que nasceu na pequena cidade de Sharada, na Índia, já tinha sido até objeto de estudos científicos. Olha, isso nasceu em Sharada e virou o enigma da ciência. Ele dizia que foi abençoado por uma deusa na infância e que não precisava comer nem beber, já que recebia o elixir da vida através do orifício do palato. Eu, se recebesse a mesma mensagem, ia ficar com fome, porque eu não sei onde fica o palato. Aliás, quando fala orifício, a gente sempre pensa que... Enfim, aquela palavra que desmonetiza o vídeo. Durante um dos estudos científicos, ele foi vigiado constantemente por câmeras e ficou sem beber, comer, urinar ou defecar por duas semanas, o que gerou uma grande surpresa entre os especialistas. Não entendi por que surpresa. Você não come, não bebe, vai defecar e urinar o quê? Ah, agora eu entendi! Igual a amiga minha que começou a se alimentar de luz. Funcionou, foi incrível, de verdade. Quando peidava, era um arco-íris, coisa linda. Se alimentava pra viver de luz. Morreu quando chegou a conta da energia elétrica. Vamos ao giro de notícias pelo mundo, que hoje é grande e é quase o programa inteiro. Três irmãos bolivianos se deixaram picar por uma aranha viúva negra porque acharam que iam ganhar os poderes do Homem-Aranha. Ainda é o pior tipo de fã, porque nem ler os quadrinhos direito não tem a menor chance de isso acontecer na vida real. Todo mundo sabe que a aranha tem que ser radioativa. Agora todas as peças se encaixaram. E ainda tem a pior parte da notícia. A aranha falou que não ia nem rezar pela recuperação dos meninos porque ela é ateia. Depois, eles tiveram febre alta, dor muscular, suor em excesso e tremores pelo corpo. Como todo mundo sabe, não são sintomas de ser o Homem-Aranha. São sintomas de quem assistiu Batman vs Superman. Em Varsóvia, na Polônia, um bêbado pulou no cercado de uma ursa no zoológico e tentou afogar o animal. No vídeo divulgado pelas autoridades, é possível ver a ação do animal com clareza. Principalmente quando ele ataca a ursa, coitado. Para fugir, o Homem se jogou no fosso de água do recinto. Ou seja, ele não é urso, mas resolveu polar. Fala minha Nossa Senhora do Céu. Tá cheio dessas aqui hoje. Na Califórnia, uma imobiliária pôs à venda uma casa de 5 milhões de reais com o pé grande de brinde. A casa, construída em 1939, fica perto da região onde se acredita viver a lendária criatura. Ô bicho vindo, moleque! Aí, ó, pra quem gosta de casa com o pé direito alto, uma casa com o pé grande tem o pé direito e o pé esquerdo alto. Aliás, eu até gostaria de ver essa planta. No caso, a planta do pé. Pega grande, que é um animal lindo. Na Itália, um grupo de designers criou um escudo facial para ser usado em bares e restaurantes que você enche soprano igual um balão de aniversário. O produto é inflável, reutilizável e barato. Lembra muito a ex-namorada do meu primo, Wilson. Ah, eu tô passada, chocada. Os designers acreditam que as proteções faciais devem ganhar status de acessórios de moda, como são os óculos escuros. E faz tanto sentido. Todo mundo sabe que os óculos escuros foram inventados depois da última pandemia de sol. Né, não? Meu Deus! Nos Estados Unidos, cientistas criaram um rato que é 4% humano. Não sei qual espanto, a gente aqui já tem o Theo Becker. E esse aqui é o irmão disso aqui, ó. O estudo foi feito na Universidade de Búfalo. Agora me confundi. A Universidade de Búfalo e a Cobaia é rato? O índice de 4% humano é o maior encontrado em uma quimera. Quem não sabe, quimeras são seres obtidos a partir da mistura de material genético de diferentes espécies. Eu não sabia, escrevi ali, valeu pra você. Não sei se o bicho já tem nome, mas eu sugiro Mestre Splinter. Não sei qual é a necessidade. Porque se num lugar como São Paulo, por exemplo, um rato normal já é grande e rouba a sua comida, imagina um rato que é humano. Você vai encontrar ele na cozinha e ele vai falar Janete, o que eu te fiz? Anda espalhando ratoeira, veneno na casa inteira. Queijo piorando cada vez mais de qualidade. Eu tava roendo, descobri que era um esponjo da Bombril. Negócio horroroso. E como hoje é o Diário Pop, vamos ao nosso assunto principal, celebridades. Depois de 20 anos, a Rede Globo dispensou o jornalista Zeca Camargo. Camargo, hein Zeca? Vem que anunciaram que o Zeca Camargo ia voltar a viver no limite. Só não falaram que era no limite do cartão de crédito. Ele fazia é de casa, agora ele faz é de casa mesmo. Nem de casa vai fazer, tá demitido. Mas também, qual é a necessidade dele? Se hoje todo o programa é de casa. Você assiste lá, comentarista de jornal, repórter, Ana Maria Braga, é tudo de casa mesmo. Se tivesse um programa chamado na rua, hoje ele era de casa. Imagina a Globo telefonando. Alô Zeca, quer continuar de casa? Mas é claro, é claro que eu quero continuar. Eu adoro, a emissora. Não, querido, é pra você continuar da sua casa mesmo, não da nossa. Tá bom? Beijo. Oh, tá bom, tá bom. E vamos falar do nosso segundo assunto de celebridades. A Forbes revelou uma farsa da filha mais nova das Kardashian. Que eu sei que vocês que é mais meu público não sabem quem é. Os millennials sabem. Eu vou explicar pros mais velhos, tá millennials? Só um instantinho. É a caçula de uma família muito famosa lá, que já nasceu famosa, entendeu? Assim, Sandy Junior, não é filho de Santos em Chororó? Então, ela é como se fosse o Junior. Três piadas clichês numa frase só. Acho que ganhei bingo. 50 anos. Ah, minha! Kylie Jenner, de apenas 20 anos, teria mentido só pra entrar na lista de bilionários da revista Forbes. Se soubesse que podia mentir, eu já tava nessa lista há 20 anos. Ela teria, inclusive, forjado documentos do imposto de renda. Mas, gente, como assim? Ela pagou mais imposto pra fingir que era mais rica? Eu sou rica! Basicamente, a família Kardashian teria alterado o tamanho da negociação da venda da empresa dela de cosméticos, da Kylie Jenner, para Coty, dizendo que ganhou 1 bilhão e 200 mil dólares. Quando, na verdade, é quatro vezes menor. Quando, na verdade, é quatro vezes menor. Eu ouvi isso muito no relacionamento no interior. A realidade sobre a marca de maquiagem era muito menor e menos lucrativa do que a Kylie e a família Kardashian faziam parecer. Então, só prova que ela é realmente muito boa de maquiagem. Maquiou até o futuramento da empresa. Pronto, esse foi o tutorial. Aumentei a boca, diminuí o nariz e alonguei o cílio, tá bom? Seguinte, quero avisar vocês. Terça-feira tem uma live. Queria que vocês participassem. Depois você verá um vídeo no canal. Eu, Gregório Viver, Vitor Camejo, Carol Zocchi, falando de humor com notícias. Ouça o nosso podcast, se inscreve em qualquer player. Procura aí o Sala da Comédia e procura também o Diário Semanal. E seja sócio desse programa. Na live, por exemplo, os sócios vão poder usar figurinhas. Eles recebem vídeos bônus, mini vídeos exclusivos, além de ajudar a fazer esse canal possível. Muito obrigado a vocês na pandemia. Todos os sócios estão aparecendo aqui. Tem piadas sugeridas por eles também, que a gente sugere lá no grupo do Telegram. Até a próxima e não deixe de assistir meu novo programa, Lista Pop, toda terça. Tchau, tchau. Assiste os vídeos aqui do lado.